O nosso teto, isto é, a atmosfera e a ionosfera que envolvem a Terra, faz com que a vida seja possível no nosso planeta. Durante anos, tentamos ver as estrelas através dele como se fosse apenas ar, mas atualmente sabemos que muitas atividades humanas afetam e ou são afetadas pelos processos químicos que nele ocorrem. É muito difícil fazer medições precisas em toda a extensão da atmosfera. Daí, a relevância de observá-la remotamente, sem um contacto direto. Diversas técnicas de sensorimento óptico e por radar têm sido desenvolvidas para estudar a atmosfera e a ionosfera terrestres, tanto do solo quanto aerotransportadas e satelitais. Essas medições são essenciais para estudar fenómenos, tais como a erosão da camada do ozono, que é a nossa proteção contra a radiação ultravioleta. O sensorimento remoto da atmosfera abrange todos os seus níveis, desde os mais próximos à superfície terrestre, até 70 quilómetros de altitude. Além deste ponto, há poucos átomos e a atmosfera é tênue demais. O sensorimento remoto permite-nos medir gases atmosféricos, espectrómetros ópticos nas regiões visível e ultravioleta do espectro permitem medir o conteúdo total do ozono. Outros sensores podem fazer medições de CO2, metano e água de vapor. Nuvens e chuva Sensores adequados permitem ver através das nuvens e estimar a quantidade de vapor de água ou a taxa de chuva entre leve, moderada e intensa, bem como gelo. Essas informações são fundamentais para a previsão do tempo. Aerosóis Utilizamos LIDAR para medir a distribuição vertical de nuvens, aerossóis e pequenas partículas suspensas na atmosfera. Esses estudos ajudam-nos a entender a dinâmica do balanço energético da atmosfera da Terra, contribuindo para previsões do tempo de curto e longo alcance. Temperatura e vapor de água Da mesma forma que vemos a luz do Sol antes dele sair e depois dele se pôr, as ondas de rádio também são desviadas ao através da atmosfera. Os sinais de rádio emitidos pelos sistemas de posicionamento global fornecem continuamente medidas oportunísticas, que podem ser usadas para inferir informações de temperatura da atmosfera, bem como perfis de vapor de água. A baixa atmosfera Os sensores SODAR emitem ondas ao som ao invés de sinais eletromagnéticos e podem medir a estrutura termodinâmica das camadas inferiores da atmosfera e a velocidade dos ventos em diferentes altitudes. A formação de todo o meteorologista inclui a observação e classificação das nuvens e o que elas nos dizem sobre o tempo. Há três tipos básicos de nuvens, segundo a sua forma. Serros, nuvens de aspecto sedoso. Stratos ou estratos, nuvens em camadas. Cúmulos, parecem pilhas ou amontoados. Também podem ser classificadas pela altura das suas bases em relação à superfície terrestre. Essa classificação combinada com a sua forma gera diversas denominações. Agora, estamos prontos para iniciar a carreira de meteorologista. Boa sorte!